Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma opção de bolo de aniversário, dessa vez eu trago com um recheio que lembra muito a infância, um recheio antigo, que ele é de leite ninho com pedaço de ameixa, fica uma combinação perfeita, tenho certeza que vocês vão gostar muito e esse bolo pessoal no total ele vai pesar mais de 3 quilos e é ideal aí para até 30 pessoas, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então pessoal, nós vamos começar hidratando as ameixas, tá? Aqui em uma panela eu vou colocar 250 gramas de ameixa, você pode cortar ameixa se você quiser, tá? Do tamanho que você preferir, eu cortei apenas ao meio, vou mostrar aí para vocês. Lembrando que você só vai fazer esse processo se você comprar ameixa seca, tá? Se for ameixa em lata, não precisa você fazer esse primeiro processo que eu estou fazendo. Agora eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de açúcar e em seguida vou colocar uma xícara de 240 ml de água, vou mexer muito bem e vou ficar observando, você vai ligar o fogo, quando começar a ferver pessoal, conte aí de 3 a 4 minutos, tá? No seu relógio e em seguida você já pode desligar. O objetivo aqui é só hidratar mesmo as ameixas, tá bom? Porque quando você comprar ameixa seca, ela fica um pouco dura. Então o objetivo aqui mesmo é só para hidratar ameixa, tá? Então observe que aqui começou a ferver, nesse momento que eu começo a contar de 3 a 4 minutos no relógio e depois desse tempo eu vou mexer aqui para vocês verem, vai ficar essa calda. É só você pegar uma peneira, colocar ameixa para escorrer bem essa calda e aí você vai reservar, tá? Que vamos fazer agora o recheio que é o próximo passo, tá bom? Aqui na panela eu vou colocar duas caixas de leite condensado, cada caixa contém 395 gramas, lembrando que estou usando essa quantidade pessoal porque eu vou fazer um bolo de mais de 3 quilos, tá bom? Aqui também eu vou colocar uma xícara de leite em pó, estou usando leite ninho e vou mexer muito bem primeiro esses dois ingredientes até que o leite em pó ele venha dissolver completamente no leite condensado, tá? Então aí depois que você mexer muito bem vai dissolver assim completamente o leite em pó no leite condensado e agora eu vou colocar aqui 3 caixinhas de creme de leite, cada caixinha dessa contém 200 gramas, tá? E em seguida vamos pegar ameixa, por isso é importante você fazer o processo primeiro com ameixa porque vamos precisar dela agora, você vai colocar ela aí depois que ela escorrer toda aquela calda, tá? Você coloca aí no recheio e agora vamos mexer aqui muito bem antes de levar ao fogo em seguida vamos levar ao fogo, nesse momento coloca o fogo sempre no médio para o baixo para não queimar o seu recheio, esse recheio não tem necessidade de colocar manteiga nem margarina, tá bom pessoal? mas se você quiser você pode colocar somente uma colher de sopa, eu não coloquei nesse momento você vai mexer muito bem e quando chegar no ponto certo aqui eu vou mostrar para vocês e vocês vão observar pessoal que conforme você for mexendo vai mudar a cor desse recheio é super normal por causa da cor da ameixa, tá? vai ficar parecendo aí uma cor de um recheio de doce de leite com ameixa mas é normal por causa da cor da ameixa, tá bom? então aí eu fui mexendo muito bem e o ponto certo pessoal, observe que a consistência aqui já mudou do recheio, né? mas para você ter certeza do ponto certo, você sempre pega um pouco do recheio na espátula ou numa colher levanta assim e se você ver que vai cair em pedaços, em blocos, esse é o ponto certo do recheio, tá? então para você não ter erro, faça esse teste porque aí não vai ter erro nenhum quando o recheio esfriar ele vai ficar super consistente então vou desligar aqui o fogo, vou passar esse recheio para um recipiente e em seguida vou cobrir com plástico em contato com o meu recheio para que não venha criar uma nata, uma película por cima dele e eu vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente, tá bom? e aí eu deixei o recheio esfriar completamente, é muito importante, tá? e agora eu vou mostrar para vocês a consistência que ele fica vou tirar aqui o plástico, vocês vão observar que não gruda, tá? não se preocupe e vou mostrar para vocês a consistência desse recheio além desse recheio, pessoal, ficar super cremoso ele fica numa consistência muito boa então se a sua cidade for muito quente não vai ter risco nenhum desse recheio derreter, tá? inclusive é um recheio que serve para bolos com pasta americana porque não tem um risco aí de derreter e também para bolos de andar, tá? por ele ter uma estrutura muito firme então vocês estão vendo aí o resultado, ficou super cremoso então agora eu vou reservar esse recheio aqui ao lado porque eu vou mostrar para vocês aqui a massa do bolo que eu vou usar essa massa, pessoal, eu já tenho aqui no canal, tá? eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês é uma massa de pão de ló ela fica super fofinha eu assei essa massa numa forma de 25 cm de diâmetro e 7 cm de altura eu vou cortar ela duas vezes para ficar com 3 camadas de bolo porque eu vou fazer duas camadas de recheio, tá? então para vocês saberem eu vou deixar um link dessa massa aqui na descrição do vídeo é um vídeo bem rápido e uma massa muito fácil de fazer, tá bom? então aí eu cortei a primeira vou cortar mais uma e vou mostrar o resultado dessa massa por dentro para vocês esse é o resultado da massa por dentro é uma massa de pão de ló ela fica super fofinha e ela fica bem leve, tá, pessoal? não é uma massa pesada vale muito a pena vocês fazerem agora que eu já mostrei a massa vamos partir para a montagem e a montagem desse bolo vai ser na mesma forma que eu assei a massa do bolo eu só coloquei um plástico aí no fundo vou começar colocando a primeira camada do bolo vou sempre puxando o saquinho e eu vou molhar esse bolo, pessoal com uma calda que é leite com leite condensado, tá? e a quantidade eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês para não ter dúvida a quantidade de calda que eu usei aí no total então eu vou molhar muito bem essa primeira camada de bolo para não ficar um bolo seco, tá? e em seguida eu vou vir com a metade do recheio eu sempre coloco em cada camada a metade do recheio e vou espalhar muito bem com o auxílio da colher como eu falei para vocês, pessoal a cor do recheio muda, né? por causa da ameixa, tá? então vocês podem observar aí que olhando assim parece até um recheio de doce de leite com ameixa que é um outro recheio também que é delicioso inclusive eu tenho ele aqui já no canal se vocês quiserem eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para vocês, tá? agora eu venho com a segunda camada do bolo como eu sempre falo vá puxando o saquinho para não ficar por dentro do bolo e vá apertando assim com as suas mãos para que a massa ela venha colar bem no recheio embaixo em seguida eu vou molhar também essa camada de bolo, tá? e venho com o restante do recheio e espalho muito bem também com o auxílio da colher agora é só vir com a última camada do bolo repetindo o mesmo processo apertando muito bem para grudar, né? para colar no recheio embaixo vá puxando o saquinho e nesse momento você vai molhar essa última camada de bolo com a calda lembrando que a calda, pessoal aqui é só uma sugestão você pode usar uma calda da sua preferência, tá bom? então eu vou molhar aqui muito bem em seguida eu vou fechar com esse mesmo saquinho e vou levar para a geladeira aí por no mínimo seis horas porém, quem me acompanha aqui sabe eu gosto sempre de fazer o bolo um dia antes e eu deixo a noite toda na geladeira porque eu acho que fica muito mais gostoso o bolo e ele fica muito mais firme para decorar então o meu eu fiz no final da tarde deixei a noite toda na geladeira e no dia seguinte eu vou tirar aqui para vocês verem o resultado, tá? mas no mínimo você pode deixar seis horas na geladeira então no dia seguinte, pessoal eu tirei aqui da geladeira e é muito fácil de desenformar para quem não sabe é só você tirar o saquinho como eu fiz centralizar uma bandeja da sua preferência e aí você vai virar a forma ela sai muito fácil, tá? vocês vão ver aí em seguida eu vou tirar esse saquinho e eu vou decorar esse bolo, pessoal com chantilly no total eu bati na batedeira 750 ml de chantilly para decorar todo esse bolo, tá? então primeiro eu vou fazer uma pré-camada aqui com chantilly para você bater o chantilly é importante que ele esteja bem gelado bem gelado mesmo e aí você vai bater ele até chegar nesse ponto bem firme, tá bom? então agora eu vou espalhar aqui muito bem com a espátula tanto em cima como nas laterais nas laterais eu vou fazer uma pré-camada não vou cobrir perfeitamente porque eu vou usar bico de confeitar então vai cobrir todas as imperfeições, tá? então aí eu fui tirando o excesso das laterais e também da parte de cima aqui do bolo peguei uma parte do chantilly também no ponto bem firme coloquei num saco de confeitar e agora eu vou usar um bico que eu uso muito aqui no canal porque é um dos meus prediletes para fazer lateral de bolo, tá? é o bico 113 é um bico folha esse é da Wilton mas tem de várias marcas, tá, pessoal? então eu só vou apertando e subindo e vai ficando esse acabamento quero lembrar também aqui para vocês, pessoal que a decoração aqui é só uma dica, tá bom? mas vocês podem fazer uma decoração da sua preferência pode fazer uma decoração aí profissional, muito mais bonita, tá? que é só uma dica mesmo uma decoração simples então aí eu finalizei toda a lateral com esse bico 113, o bico folha e o restante do chantilly, pessoal quer dizer, uma parte dele eu tingi com esse corante em gel cor da pele, da Arcolo, tá? coloquei só bem pouco para não ficar uma cor muito forte então a tonalidade vai depender mesmo da quantidade de corantes que você vai colocar eu coloquei bem pouco mesmo, tá? e aí eu estou usando o bico 1M estou fazendo uma flor na cor da pele, né? e também estou fazendo na cor branco mesmo do chantilly então eu fui intercalando as cores, tá? fiz na cor branco e também esse na cor da pele eu vou finalizar todo o topo de cima aí da lateral, né? do bolo agora aqui na parte de baixo com esse cor da pele eu vou fazendo conchas então é só ir subindo e descendo vai ficando esse acabamento lembrando também, pessoal que aqui embaixo eu estou fazendo com o bico 1M, tá? esse detalhe é o bico 1M ainda agora eu peguei o restante que sobrou coloquei em outro saco de confeitar e nesse momento eu estou usando o bico 22 é um bico pitanga da Wilton e vou fazendo esses acabamentos aí para cobrir todas as imperfeições que ficaram e para finalizar essa decoração, pessoal para dar um destaque melhor no bolo eu vou usar aqui pérolas comestíveis, tá? eu tingi essa cor aí é um pó para decoração amarelo gema, tá? por isso que ficou essa cor então para vocês que querem saber aí foi um pó para decoração amarelo gema que ficou essa cor aí nas pérolas então eu vou colocando em cada rosa e também vou colocar na parte de baixo e agora aqui na parte de cima, pessoal eu vou finalizar colocando leite em pó, tá? mas se você fizer para um aniversário você pode finalizar colocando aí um top é da sua preferência ou vocês podem usar uma criatividade colocar o que você preferir aí no meio do bolo, tá? no topo do bolo eu vou finalizar de uma maneira bem simples colocando apenas pérolas comestíveis, tá? porque eu fiz esse bolo mesmo aqui para mostrar para vocês não foi para nenhum aniversário específico, tá bom, pessoal? então assim ficou o resultado do bolo esse é o resultado final como eu falei, é uma decoração bem simples mas eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer agora eu vou cortar um pedaço desse bolo para que vocês vejam melhor o resultado por dentro lembrando que esse bolo, pessoal no total, ele pesou 3,783 kg, tá? para você saber o rendimento aí desse bolo então esse é o resultado do bolo por dentro eu espero muito que vocês façam, pessoal para vocês verem como esse bolo fica muito gostoso é dessa forma que eu finalizo mais um vídeo e se você gostou não esqueça de deixar aqui o seu like compartilhar muito com seus amigos também se você ainda não é inscrito aqui no canal não deixe de se inscrever ativar aqui embaixo o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo tchau, tchau! 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 tchau!